É o DER 15 Ele sabe ouvir as pessoas para mudar Parou, parou, parou O meu para parou Parou, parou, parou O meu para parou Parou, parou, parou É o DER pra mudar É 15 Vamos mudar o para Chegou, chegou, chegou o novo É 15, é 15 Para governar com o povo É 15, é 15, é 15 Agora é o DER governador Vamos lá meu para É o DER é gente da gente É 15, é 15 Com ele vai ser diferente É 15, é 15, é 15 Ele sabe ouvir as pessoas para mudar Eu quero o novo, eu quero mudar Eu quero, é o DER, eu quero mudar Eu quero, é o DER, eu quero mudar É 15 Vamos mudar o para Eu quero o novo, eu quero mudar Eu quero, é o DER, eu quero mudar Eu quero, é o DER, eu quero mudar É 15 Vamos mudar o para É no 15 que eu vou Agora é DER meu governador Vamos mudar o para Eu quero, é o DER, eu quero mudar o para